As pessoas conhecem muito a água do filtro de barro, né? A gente sente até que é uma água mais gostosa, né? Apesar de a água não ter gosto. É a mesma coisa, é um ar mais fresco, é um ar mais limpo, é um ar mais saudável. E isso influencia também nas relações humanas dentro dessa casa. Sou Claudio Jacinto, designer em permacultura, bioconstrutor. Nós estamos aqui na minha casa, no Córrego do Urubu, Distrito Federal. Uma obra de bioconstrução, por mais que ela siga uma mesma planta, ela não vai sair igualzinha. Então, por exemplo, na planta prevê que ali tem uma janela. No caso A, o cara encontrou uma janela de demolição. No caso B, o cara tem umas manilhas no quintal e vai usar essas manilhas, né? Aqueles tubos de concreto e vai usar aquilo como uma janela redonda, por exemplo. Então a bioconstrução, ela é viva no sentido de ter materiais mais orgânicos, como barro, palha, pedras naturais do próprio terreno, mas também de ter a vida das pessoas que vão habitar essa casa ali. A gente constrói essas paredes literalmente com a mão, né? Então a gente deixa, eventualmente, até uma textura de feita à mão. Então quando eu construo um material local, no nosso caso aqui do Centro-Oeste, o material mais recomendado é a terra, terra crua. A gente está falando de empoderar as pessoas a fazer como se fazia antigamente, né? As pessoas construíam suas próprias casas. Só que hoje, na bioconstrução, a gente traz bastante conceitos modernos, principalmente relacionados a acabamento. A minha casa é uma casa que tem porcelanato no piso, apesar das paredes serem feitas de barco e palha, né? A gente está falando de um resgate de técnicas, mas de uma incorporação dos valores e dos padrões modernos de qualidade de vida, de conforto, utilizando esses recursos naturais. Então a gente consegue dialogar com uma cidade bela, ampla, né? De quintais maravilhosos que é a Brasília, mas diminuindo o nosso impacto ambiental. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto